Fala moçada mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo para vocês a arma que eu joguei no último vídeo. Se você não assistiu o vídeo ainda, corre lá, aperta no card e assiste. Foi a primeira vez que eu joguei com ela, não conhecia essa arma. É um dos últimos lançamentos da KWA, a gente estava ansioso para essa arma chegar e chegou a TK-45 Ronin. Cara, é uma arma sensacional, não conhecia como eu falei anteriormente, mas me surpreendeu em game. Então eu joguei primeiro com ela para trazer todas as informações que essa belezinha merece. Eu gostei demais, a precisão, a regulagem do hop-up dela é sensacional. Se você regular o hop-up para 0,28, quando você colocar BB-025, você vai ver que mudou totalmente a sua regulagem, você vai ter que regular novamente. Diferente de outras marcas que às vezes você regula para 25, coloca BB-028, ela vai funcionar normalzinha, vai estar na mesma regulagem. Essa aqui não, ela possui uma regulagem exata para cada gramatura de BBS. A KWA trabalha com equipamentos de alta performance, então essa arma aqui é uma arma highline, é uma arma com uma construção perfeita, galera. Eu já peguei muita arma na mão, mas a construção dessa KWA é perfeita. A TK-45 é uma arma exclusiva da KWA, eles criaram o design dessa arma. É bem puxado aí para a galera que conhece a Chris Vector, puxa um pouco da Chris Vector, uma coronha aqui de M4, os trilhos aqui que ele possui na frente são trilhos M-Lock, então já são trilhos mais novos. É uma arma que você pode personalizar ela da sua forma. No último jogo eu coloquei um red dot, coloquei aqui no trilho lateral a minha face cam, a minha scoop cam em cima para pegar os kills, tanto que ela está até sem a massa de mira, porque eu tirei para colocar a minha scoop cam, e como tinha um red dot aqui eu não iria utilizar a massa e a alça de mira. Então ela possui a alça e a massa de mira, vem acompanhando ela, os trilhos M-Lock também, vem dois trilhos M-Lock para você colocar na lateral, na parte de baixo, do jeito que você quiser. E vamos falar um pouco da arma, o que ela acompanha e o que essa arma aqui oferece ao jogador. Ela possui um cano interno com produção japonesa, é um cano de precisão, então você tem que utilizar a BBS de qualidade nessa arma. A gente pode até comparar com os carros de luxo, os carros de alta performance, você não vai colocar qualquer gasolina no seu carro. Igual até carro nenhum, utilize sempre BBS de qualidade, para ela não entupir o cano, para não arranhar seu cano. Essa arma é uma arma de alta performance, ela acompanha um midcap com capacidade para 120 BBS, esse estilo de midcap .45 está chegando com força no Airsoft, a galera do Speed está gostando muito, como a Cris Vecto, a G&G Arp9, ela possui um magazine aqui mais curtinho. A gente faz aqui o encaixe do magazine e ela fica dessa forma, com uma pegada bem legal, você pode fazer a pegada Magwell aqui, que ela é própria para isso. Tem um ângulo aqui que foi projetado para isso, para você ter uma pegada mais ergonômica. É uma arma pesada, querendo ou não, ela pesa em torno dos seus 2,8 kg a 3 kg, dependendo dos acessórios que você vai colocar, ela vai pesar um pouquinho mais, mas é uma arma muito firme. Você pega aqui, balançando, você não escuta barulho algum dessa arma. O barulho que vocês estão escutando é o barulho aqui da minha bandoleira, mas ela é muito firme, é uma arma realmente sensacional. Outra coisa legal de falar também é que ela é preparada para aceitar o chip Titangate. A KWA fez uma parceria com a Titangate e existe uma TK45, edição especial, que já vem com o Titangate instalado. É um excelente equipamento envolvendo projetos de duas mega empresas do ramo do Airsoft. E galera, vamos ver quantos FPS essa criancinha que está batendo. Eu vou utilizar a bateria 11.1, que é a bateria que a KWA indica utilizar nela. O hop-up já está regulado, que eu regulei no último jogo, mas para fazer a regulagem do hop-up é só puxar aqui. Você vai ter exposto aqui seu hop-up para você fazer a regulagem. Você vai puxar essa pecinha aqui para cima e vai soltar, que ela vai continuar com a janela de ejeção aberta aqui para você fazer a regulagem do seu hop-up. Apertando para baixo, fechou. E aqui você vai fechar a tampinha para não entrar poeira, para manter os internos da sua arma sempre protegidos. Aqui na tampinha a gente tem um detalhe aqui escrito KWA, como vocês estão vendo aí no vídeo. E galera, vamos disparar, vamos parar de enrolação, que eu quero ver essa criancinha aqui em funcionamento. Eu não cronei ela ainda. Na caixa diz que ela bate em torno de 370 a 390 FPS. Porém, essa arma também tem uma regulagem de FPS. Você pode regular, aumentar ou diminuir o FPS conforme a sua regulagem do hop-up. Então você tem uma regulagem finíssima nesse equipamento. E vamos disparar, vamos ver quantos FPS essa criancinha que está batendo e um pouquinho do hoff dela para vocês. Vamos lá. Então moçada, o nosso clono aqui está setado para a BBS 020, que são as BBS que eu estou utilizando aqui no mag. Vamos para o primeiro disparo, vamos ver quantos FPS essa belezinha está batendo. Primeiro disparo, 389 FPS com 1.4 de joule com o BB 020. 392 FPS com 1.4 de joule, manteve o joule, aumentou um pouquinho o FPS. Como era a primeira BBS, ele deu um pouquinho mais baixo o seu FPS. 395, 394, 390. Então a média aí de 390, 392 FPS ela está batendo, original de fábrica com o BBS 020. E agora eu coloquei aqui no full, vamos ver quantas BBS por segundo ele dispara você segurando aí o dedo no full. 1, 2, 3 e... Aí galera, a gente fez 18 disparos menos uns 4, 14 disparos e ela dispara 20.6 BBS por segundo. Um hoff excelente de fábrica com 1.57 de joule no full. E moçada, a TK45 possui também um recoil shock muito legal, não é aquele porradão que você perde a estabilidade. Dá um realismo muito foda para a arma, olha lá. Acabou as BBSs. Cara, vocês veem que ela dá uma tremidinha. Olha no replay. E moçada, o vídeo de hoje foi esse. Trouxe para vocês a TK45 da KWA. Revolução no Airsoft, design único e arma excelente. Se você começar com uma arma dessa, pode ter certeza que você vai ter arma aí para a vida inteira. KWA sempre vindo com equipamento foda. E a Arsenal sempre trazendo novidade para a América do Sul e trouxe a KWA Ronin. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de meter o dedo no like que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho que não custa nada. É de graça e você ajuda demais a gente a trazer conteúdo para vocês. E segue também o Instagram da Arsenal que está aí embaixo. É só entrar lá, tem novidade sempre. Sempre que chega novidade, a gente está postando lá. E deixa também nos comentários qual equipamento você quer ver no canal. Deixa dicas de vídeo que eu estou sempre olhando. E tamo junto, que aqui é manada, pô! E aí E aí E aí E aí Obrigado.